Bom, inicialmente eu vou continuar do último vídeo, tive que interromper realmente porque vocês conseguiriam ouvir, provavelmente entrou gente gritando aqui no meu quarto, enfim, onde eu faço as gravações, então, enfim, fiquei puto e tal, precisei encerrar, decidi realmente não cortar essa parte, só pra vocês verem que realmente acontece durante as gravações, enfim, inicialmente peço realmente desculpas, a única coisa que vai mudar é que a gente vai fazer a continuação agora, né, eu vou retomar então aqui do Might, né, que eu tava explicando aqui o Might, aí eu termino de explicar todo o resto e a gente já finaliza esse aqui e aí parte pro próximo, né, bom, vamos lá, Might é o estado de secundário de um DPS, aumentou o dano amarelo, aqueles relacionados aos seus poderes, algumas classes usam o Might para dano branco, como é o caso do combo infinito do Lanterna Verde, o dano sai branco, mas é baseado no Might, tá bom? Restoration, este aqui, né, e deixa eu tirar o Might aqui, beleza, Restoration, ok, Restoration, é o status principal de um Healer, aumenta a cura que você dá com suas skills, tanques devem ter alguma Restoration, mas não aconselho focar nisso, já que Healer tem especializações, né, é uma especialidade do Healer para se aproveitar melhor desse status, tá bom? Vitalization agora É o status principal do Controller, aumenta o Power que você regenera dos outros membros do grupo, mesmo que você tenha o Super Charge que dê Power, esse atributo é aconselhável apenas para Controllers, visto que, enfim, cada foca é de um, né, Precision Precision é o principal status de um DPS, aumenta o dano que você dá com as skills da sua arma em geral, é o dano branco, né, exceto quando o dano branco é vindo da skill em um combo de um poder, apenas nesse caso não é o Precision que define o dano, tá bom? Agora, Dominance, vamos tirar aqui, Dominance Beleza, vamos lá então Dominance é o status secundário de um Controller e de um Tank, definem o limiar de uma habilidade de CC, que é o Ground Control, tipo Stun, colocar numa bola, dar o Damage Overtime e etc Dominance é alta, é necessária para que os inimigos não saiam rápido de um CC ou tenham resistência a eles, tá bom? E, bom, vamos lá então, aqui agora para o fim, seu Combat Rating, né, seu famoso CR Combat Rating é o status que define a qualidade do seu equipamento usado no seu personagem, tá bom? Ou seja, é o nível do seu personagem a partir do nível 30 Do nível 1 ao nível 30, realmente, é o level, a partir do level ou do nível 30, chama-se CR, ou seja, tudo que você melhorar chama-se CR Que são esses itens aí, tá bom? E o PvP Combat Rating, né? Isso aqui eu não tenho, mas seria para quem tem armas PvP, né? Ou que luta PvP É o status que define a qualidade do equipamento PvP usado no seu personagem, tá bom? E, bom, basicamente é isso então Já explicamos aqui status por status, um por um Tentem ser o mais detalhado, porém o mais simples possível para vocês conseguirem compreender bem, tá bom? No próximo vídeo eu vou explicar para vocês qual arma é melhor para cada role e assim sucessivamente, né? Ou seja, qual arma dá mais atributo para cada status e assim sucessivamente Mais detalhes nos próximos vídeos Espero que vocês tenham curtido Peço perdão novamente Para aquele grito no fim do último vídeo Mas eu preferi deixar para vocês verem realmente o que acontece É isso então Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixe aquele like favorito Compartilhar com a rapaziada Valeu, falou, abraço e tchau Tchau